Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gente... Ainda achei que eu fosse passar a noite sem luz lá... Olha essa ponte, mãe. Olha o carro dentro do rio. Aqui embaixo. Tá virado? Tá, não dá pra virar. Nossa senhora. Sim, ainda tava parado com a batalha. Essa pessoa tá dirigindo e arrastado. Pois é.